Minha nossa, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pra vocês verem, olha isso, cara do céu, é impressionante, cara, é impressionante, as duas janelas abrindo, cara, e olha o tamanho dessa aranha aqui, pessoal, olha o tamanho dessa aranha, mano, vocês não tem noção, cara, é gigante, olha isso, olha isso, cara, cê é louco! Ai, minha nossa! Cara, minha nossa! Cara, minha nossa! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? o que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?